Estamos de volta e agora vamos falar de agricultura urbana. Pois é, você vai ver agora que o projeto Hortas Comunitárias de Maringá é um programa bem sucedido e que vai servir de exemplo para outras cidades brasileiras. Acompanhe. Com essas imagens pode parecer que estamos no campo, mas esse canteiro cheio de belas hortaliças fica no meio da cidade, em uma das 39 hortas comunitárias espalhadas por Maringá. Todos os anos, nesses lugares, são produzidos mais de 700 toneladas de alimentos e é daqui que mais de 5 mil pessoas tiram o sustento. E justamente por conta dessa grande quantidade de hortas comunitárias, de famílias beneficiadas e como essas hortas são geridas, que Maringá foi utilizada como um exemplo para um guia nacional. Ou seja, diversas cidades podem utilizar esse guia para fazer o mesmo que é feito aqui na cidade. A diretora de agricultura do município conta que cada família cuida do seu canteiro e pode vender as hortaliças, o que também acontece em outras cidades brasileiras. A diferença é que em Maringá, a prefeitura não apenas cede o espaço, mas auxilia na produção com a distribuição de insumos, por exemplo. Hoje a gente cede mudas, sementes, o composto orgânico e a assistência técnica é continuada. Então, esse modelo de gestão em poucos lugares acontece. E as parcerias também, que garantem o sucesso. Então, a gente tem parceria da UEM, outras universidades, que contribuem para o sucesso do programa e esse destaque que Maringá tem sendo. O Guia de Agricultura Urbana Nacional, que vai utilizar Maringá como exemplo para outras cidades brasileiras, será lançado no dia 8 de novembro. Além das hortas comunitárias e de viveiros auxiliarem quem trabalha por aqui, também ajudam a comunidade que fica em volta. A gente sempre fala que as hortas comunitárias é um programa de benefício social, de bem-estar para as pessoas. Então, as pessoas que vêm aqui, são agricultores, ou até que consomem os alimentos, encontram aqui uma melhoria social, uma melhoria de bem-estar, com uma alimentação saudável, de fácil acesso, de baixo custo. E para quem é agricultor, também tem a geração de renda. A gente tem, em média, que até 300 a 400 reais tem de aumento na renda dessas famílias. Com a política pública em forma de agricultura urbana funcionando tão bem, o objetivo é aumentar a cada ano o número de lugares como esse. A ideia é implantar mais hortas, todo ano mais duas hortas por bairro. Também os viveiros comunitários a gente quer colocar em outros bairros, mas também a gente tem projetos como o Meupomar, que em vez de plantio apenas de hortaliça, mas por que não plantio de frutíferas, né? Então, diversificar essa produção e trazer uma maior variedade para a população com bem mais fácil acesso. Obrigado. 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 Obrigado.